É tudo uma questão de técnica. Ei, Robotron! Que maravilha! Pra trás! O que que tá pegando? É muito pesado, Steel. Sem problema. Vou levantar aqui nem fazendo os jogos. Observe, hein? Só tava treinando. Gosta de luta? Você tá preso. Hora do novo evento. Arremesso de peso. Isso vai doer amanhã. Canhão pronto. Último evento. Tiro ao alvo. Explosão do canhão Fera X. Agora você pegou pesado. Quase lá! Acho que precisam de uma mãozinha. Juntos. Steel, segura um lado. Levanta! Tiraram peso dos nossos ombros. Como eu disse, foi fácil. Valeu, galera. Cruz, preciso de carona. Eu vou levar a primeira leva de resultados pra base. A comandante precisa deles urgente. Boa ideia. A Zoe e eu te encontramos na Torre 3. Droga! A gente perdeu o levantamento de peso. O quê? Perdemos? Desculpa, gente. Tentaram mesmo lutar contra o Cabeça de Músculo antes da gente chegar? Cara, isso não é justo. Não temos culpa de termos ficado preso. Eu sei, Devon. Mas a gente queria muito ver os jogos e ninguém se importou. E aí, galera? Bom, a responsabilidade é nossa de proteger a Torre de Morfax. Mas parece que você não se importa. Vamos nessa, Cruz. Pode deixar, amigão. Vamos, vamos, vamos. Comandante, temos problemas. Soe o alerta vermelho. Rangers, tem um gigadrone chegando no setor Bravo 5-7. Entendido, comandante. Já estou chegando na base. Estamos a caminho, comandante. Mas tem trânsito por causa dos jogos. Venham o mais rápido possível. Prepare os ordens. Esse edifício é perfeito para o seu plano, Blaze. Eu estou sabendo disso. Vai ser um espetáculo. Os Rangers vão ficar surpresos. Em posição. Beleza, Cruz. Os outros já estão vindo. E aí, o que é isso? Aguenta aí, Cruz! O que tá rolando? Aonde a gente tá? É um ringue de boxe gigante! Senhoras e senhores hordes, bem-vindos à arena! Quem disse isso? Conheça o seu primeiro oponente, o Alphadrone! Ele é esperto, é malvado e é mais duro do que uma rocha! Comandante, tá aí? Devon, vimos o que aconteceu. Você está bem? Estamos sim, mas fomos puxados pra um ringue de boxe. Mas não estamos sozinhos. Tem um gigatrone e um comentarista bem esquisito. Você consegue ver uma saída? Negativo. Tudo bem, vou mandar os outros pra onde você estava. Talvez consigam entrar. Entendido. Tá pronto pra isso, Devon? Já nasci pronto, amigão. Ah, vai ele! Ele subiu! Subiu no poste! Ah, é clássico do Alphadrone! Parece que não tem...